Ateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Jurei pra mim que não queria mais te ver Mas comprei uma Coca-Cola com o seu nome Lembrei de você, coincidência ou não Justo estucou lá na rádio a nossa canção Na versão português, só assim eu podia entender O que a letra falava era apenas adeus pra você Bateu, bateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Bateu, bateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Jurei pra mim que não queria mais te ver Mas comprei uma Coca-Cola com o seu nome Lembrei de você, coincidência ou não Justo estucou lá na rádio a nossa canção Na versão português, só assim eu podia entender O que a letra falava era apenas adeus pra você Bateu, bateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Bateu, bateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Ando chorando, mamado, enrolado por aí Bateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Bateu, bateu saudade, bateu tristeza Rodei na cidade, capotei na mesa Chorando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome, pedindo perdão Chamando o seu nome, pedindo perdão Bateu tristeza